Muito bem-vindos a mais um vídeo do Flames e hoje vou responder a uma tag que foi tagada pelo Turtix do canal Turtix18's Channel Acho que é assim e vou deixar o link dele aqui para vocês clicarem e irem lá E a tag se chama-se Harry Potter Impact Tag E eu hoje venho aqui trazer-vos as minhas respostas Então, vamos começar Já agora, não sei se já repararam, mas eu tenho uma t-shirt que eu comprei aqui do Espefim Eu acho que é um pijama Mas ela estava com promoção Eu tenho a etiqueta E custou 2 libras, não sei se conseguem ver Quero mais ou menos 3 euros e qualquer coisa que já tive que comprar Vamos lá então Primeira pergunta Harry Potter mudou-te de alguma maneira como pessoa? Se assim como? Sim, Harry Potter mudou-me imenso E eu vou te explicar porquê Em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de ler desde muito nova Mas o meu gosto pela leitura aumentou substancialmente Assim que comecei a ler Harry Potter Ou está mesmo muito complicado? Ok, tive que fechar a janela porque estava impossível Estava muita gente a passar e eu não estava mesmo a conseguir gravar E então A primeira pergunta Vou voltar a repetir, vamos ver se é a última vez Harry Potter mudou-te de alguma maneira como pessoa? Sim, primeiro porque eu gosto muito de ler Sim, eu já gostava de ler há muitos, muitos anos Mas eu comecei a ler melhores livros quando li Harry Potter Porque até lá eu lia muitos livros infantis e infantis juvenis E depois de ler Harry Potter não sei porque comecei a ler outros tipos de livros E comecei a ler muito, muito mais Uma outra coisa que... Em que Harry Potter me influenciou muito E é verdade, eu comecei a ler os livros mesmo quando eles saíram Portanto, o primeiro livro até tenho numa outra edição Muito diferente Porque eu comecei logo a ler desde que eles saíram E... isto para dizer que sim, que eu era muito mais nova Devia ter para aí uns... 10... 11... Tinha mais ou menos a idade do Harry Potter, acho eu Não tenho bem a certeza, mas tinha mais ou menos Ou pelo menos sentia E houve uma personagem que me influenciou muito Que foi a Hermione Granger Porque eu gostei muito dela Queria uma grande empatia com ela Quando lia um livro E eu era uma pessoa muito tímida Ainda sou, a te sabe não parecer Mas eu era muito, muito, muito tímida E por exemplo, nas aulas eu nunca respondia a perguntas dos professores Nunca intervinha, nunca tinha dúvidas Ou se tinha não perguntava E... quando comecei a ler Harry Potter E me deparei com esta personagem Comecei... deixei de ser tão tímida e tão introvertida E comecei a fazer mais perguntas Comecei a intervir muito mais nas aulas Porque queria ser um bocadinho como ela E... e nesse sentido Mudei bastante E ela é uma pessoa que gosta... uma personagem que gosta muito de livros E de passar muito tempo na biblioteca E eu não passava E comecei a passar imenso tempo na biblioteca Eu literalmente Trancava-me na biblioteca da escola Em todos os intervalos E comecei a requisitar muitos livros Comecei a estudar na biblioteca Comecei a ler muito na biblioteca E... as minhas notas nesse ano Vocês não imaginam Mas aumentaram exponencialmente Eu era uma aluna mediana Mas lá está Nunca conseguia muito maiores notas Porque não me esforçava tanto Achava que, pronto, era uma aluna mediana Que não havia nada a fazer quanto a isso E quando comecei a estudar mais A interessar-me mais A ir mais à biblioteca A ler mais Eu notei um grande aumento mesmo Uma coisa doida E... pronto, comecei a perceber que se me esforçasse E que se demonstrasse que sabia E que se tirasse dúvidas E isso, que as minhas notas poderiam ser muito minosas E que se calhar eu não era apenas uma aluna mediana E... nesse sentido Acredito, mudou imenso a minha vida Como devem imaginar a partir daí E é por isso que eu devo tanto a Harry Potter Já Esta foi a primeira pergunta A segunda pergunta Já fizeste algum amigo por causa de Harry Potter? Eu acho que não Tenho quase certeza que não Mas... Já obriguei muitos amigos a ler Harry Potter Espero que eles tenham gostado Terceira pergunta Qual é a coisa mais importante que aprendeste com os livros de Harry Potter? Acho que foi... acho que tive a ver com esta minha alteração Foi... aprendi que podia ser mais determinada Podia estudar mais Podia me empenhar mais E isso iria ter repercussões E aprendi também bastante Sobre a abenizada Sobre a lealdade Acho que fui mais por aí Yau 4 Qual é a personagem que mais te inspira e porquê? Acho que já perceberam o porquê E acho que já sabem qual é a personagem Foi claramente a Mindy Glanger Pelos motivos que já referi Mas há uma personagem Que eu gosto muito mesmo também Mas que não vou poder dizer nada sobre isto Porque senão Vou acabar aqui por dizer spoilers E nem toda a gente vai Harry Potter Por muito que a gente pense que sim Que foi o Snape Que é das melhores personagens Acho eu Da saga Já alguma vez criaste algo inspirado nos livros? Já Houve uma altura em que Não sei se foi do terceiro para o quarto Ou do quarto para o quinto Qualquer coisa assim Que os livros demoraram muito a sair E eu comecei a criar uma história alternativa Mas não me alonguei muito Fiz um esquema de toda a história Eu sabia bem como é que havia de ser Comecei a escrever Mas não me alonguei muito Mas pronto, sim Já E finalmente Diz algo bom que tenhas feito Que nunca teria acontecido com Harry Potter Não Nunca teria acontecido sem Harry Potter Eu acho que já disse basicamente tudo Outra coisa que eu acho que também já agora me influencia bastante Foi que eu sempre quis Morar em Inglaterra Sempre, 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 sempre Há muitos anos Porque eu gosto muito Agatha Christie Gosto muito Jane Austen E Charles Dickens São claramente os meus 3 autores favoritos De sempre Cujas obras eu estou a reler tudo outra vez Porque Eles são fantásticos Portanto é que acho que nem os tenho de Goodreads Tenho alguns Deve ter por aí O orgulho e preconceito Porque é dos meus livros favoritos E já li imensas vezes E por causa disso E por causa das séries da BBC Que eu via Inspiradas Nessas obras Eu sempre quis morar em Inglaterra Eu sempre quis morar em Inglaterra E com Harry Potter acho que Isso Aumentou Esse desejo de morar aqui Aumentou ainda mais E pronto Estas foram as minhas respostas às 6 perguntas Não há mais Não há mais Quanto às tags Quanto às pessoas a quem vou taggear O Turtix já taggeou muitas pessoas que eu taggearia Isto isto não sei Como a Jojó Etc E Ou a Neuza A Cata E então Eu não sei bem quem é que vou taggear Mas Acho que Vou taggear Que ainda não está aqui Taggear O Ai já está O Ricardo Do universo de um geek Ok O que eu vou fazer É Eu vou pesquisar outros canais Vou ver Quem é que já respondeu E quem é que ainda não respondeu E vou deixá-los aqui Portanto neste momento Vocês devem estar a ver quem são E se não estão a ver É porque Eu não descobri ninguém E taggei todas as pessoas que estiverem A ver este vídeo E que gostam de Harry Potter e que querem responder E a dizer também que vou deixar na caixa de informações A pessoa que criou esta tag Que eu não sei bem também Deve ser aqui o Learn Fairweather Será? É capaz Ok Obrigada a todos por me ter taggeado Espero que tenham gostado Ai já sei uma pessoa que vou taggear Lembrei-me agora É a Alexandra Mas eu acho que ela já respondeu Lá está eu não sei quem é que já respondeu Eu vou pesquisar e vou deixar aqui Ok? Pronto Vemos no próximo vídeo Espero que tenham gostado Deixem-me Porque eu sou muito vaidosa Mostrar-vos outra vez A minha camisola Dos Grifindor Yay Nelza Eu procurei Dos Slater Não havia Mas havia a Full Puff Havia Gostava 6 libras E havia uma que dizia Harry Potter E havia uma Mangacava muito gira Que dizia Unmuggle Gostava 5 libras E havia outra Que também gostava 5 libras Que dizia Eu já disse que dizia Harry Potter E havia outra Que agora não me estou a lembrar Ai havia uma muito feiosa Eu acho Que tem assim Duas Vassouras E que diz qualquer coisa Mas é branca E eu não gosto de usar coisas brancas E também não gostava dela E havia outra Mas que eu decidi era muito fraquinho E também era um branco amarelado Que era Dizia Platform 9 in 3 quarters E dizia mais qualquer coisa Estas Vão para estas Se esta era mais barata Ai comprei duas para oferecer Posso vos mostrar as para oferecer Ok Comprei estas para oferecer Não Por isso não vou dizer o preço Ok Elas são muito grandes Mas porque só havia dois Só havia um S E um L E eu tive que as comprar E ok Foi esta assim Este é o S E pronto E nos vemos no próximo vídeo Tchau